Boa noite, vocês estão ouvindo agora a rádio solitária do senhor Sandman, onde o patrão escolhe as músicas e eu, Sandman, escolho o tema da conversa. O dia em que estou gravando isso aqui é um dia 6, domingo, e o álbum que escutaremos hoje é Pirvo Vremi Chumui, ou Uma Festa em Tempos de Praga, um álbum de uma banda russa, desconhecida, e é isso aí. Bem, como é que você está ouvinte, como é que foi seu dia, espero que tudo esteja muito bem. Eu estava pensando aqui, eu ia falar sobre um relacionamento meu que deu errado com a borda linda, mas eu resolvi falar sobre outra coisa, eu queria falar sobre como a gente vive num tempo de falsa liberdade, e acho que eu não vou falar só disso não, porque não dá pra sustentar um podcast de 30 minutos falando só dessa merda, até dá, só que eu não sou nenhum intelectual, nenhum estudado, eu sou muito burro, então ficar falando da mesma coisa pra mim é meio insustentável, mas ok. Eu queria falar sobre essa falsa liberdade que a gente vive, porra, é muito escroto, não sei se vocês ouvintes acompanharam o que aconteceu com o Joe Rogan, ele convidou pela terceira vez, se não me engano, o Jordan Peterson ao programa dele, Jordan Peterson é um intelectual de direita, americano, americano não, canadense eu acho, e o cara é muito, muito estudado, muito inteligente. O Joe Rogan convidou o Jordan Peterson e eles começaram a conversar sobre alguns assuntos que podem ser um pouco delicados para essa galerinha, galerinha de Twitter, para esses esquerdistas, floquinhos de neve, e acabou dando merda quando eles tocaram no assunto de v******, eles começaram a falar de v******, parece que a galerinha começou a sentir o cu piscar, ficou, hum, eu preciso, eu preciso cancelar o Joe Rogan, ele está falando mal da minha v******, garai, e bem, eles caíram em peso em cima do Joe Rogan, e não foi só essa galerinha, a floquinha de neve do Twitter, foi um monte de artista também, merda, e porra, até artista bom, tipo o Paul McCartney, estava apoiando tirar o Joe Rogan do Spotify e, sei lá, censurar o cara, tinha gente vindo com um papinho de censura do bem, porra, censura do bem, que porra é essa? Mas que porra é censura do bem? Se você está dando o direito do Estado ou de qualquer empresa a censurar uma pessoa, você está dando o direito dessa empresa a te censurar também, censurar qualquer um, não faz sentido eles estarem anseando a censura de alguém que discorda deles, sendo que no dia seguinte eles podem ser o censurado, só que essa galerinha, essa militância ignorante, eles não pensam, eles não têm cérebro, eles só querem ver as opiniões que os ofendem, entre aspas, porque eu duvido que eles se sentam ofendidos e se eles se sentem ofendidos, são muito idiotas, são muito retardados para se sentir ofendidos por opiniões diferentes. Enfim, essa galerinha só quer ver quem tem opinião diferente morto, morto profissionalmente, ou até literalmente, por exemplo, teve o caso do Alec Holouka, que é um desenvolvedor, foi, era, eu ia falar foi, mas na verdade era um desenvolvedor de jogos e ele cometeu o suicídio, porque a trava que ele pegava chegou e disse, ai, ele me abusava sexualmente e deu no que deu, né? cancelaram ele, tiraram o cara do trabalho, fizeram todo tipo de merda, enfim, as pessoas estão perdendo o juízo das coisas, parece que a solução de tudo é cancelar a pessoa, cancelar o CPF, cancelar a oportunidade de trabalho, cancelar a pessoa em tudo, enfim, a gente vive num tempo de falsa liberdade, nossa liberdade, nossa liberdade é cerceada pela esquerda, pelos progressistas, pelos narig***, aos quais eu não irei me referir pelo nome, porque, né, YouTube é meio merda, e porra, isso me deixa puto, me deixa maluco, não sei como é, como é que a gente vai conseguir sustentar uma porra dessa, como é que a gente vai conseguir se manter, se manter livre, entre aspas, a gente já não é livre, mas, se manter em pé com o que falamos, como é que a gente vai ser capaz de defender nossas ideias, nossas tradições, nossas morais, se tudo que a gente fala pode ofender o outro, e se ofende esses grupinhos, a gente vai ser cancelado, censurado, enfim, só merda, ouvinte, só merda. Porra, essa, essa música russa aqui, que o Hernani conseguiu, é uma maravilha, depois eu tenho que perguntar a ele, de onde ele tira essas músicas, porque é muito bom, muito bom. Eu não entendo nada, ultimamente eu venho, eu venho escutando outras playlists de música russa, e tipo, eu não entendo nada, mas é uma depressão que segura a minha alma, é uma coisa tão boa, é uma vibe tão legal, tô parecendo aqueles, aqueles sad boy que glamouriza a depressão, oh meu Deus, eu estou tão triste, olhem pra mim, me deem atenção, me deem atenção, porque eu estou triste, porra, esse é outro tipo de gente que eu detesto, sad boy é uma porra, meu Deus. Sendo alguém que já teve problema com depressão, que já passou por isso, ficar vendo esses jovenzinhos fazendo merda, esses jovenzinhos se cortando e falando, ai meu Deus, olha como eu tenho depressão, postando foto do corte na internet, eu não tô, não tô dizendo que esse cara pode não ter depressão, mas porra, ficar glamourizando a depressão, ficar mostrando pros outros como se aquilo fosse uma coisa cruel, uma coisa legal, uma coisa descolada, porra, velho. E tipo, parece até injusto que eu tô criticando o jovem assim, até porque eu sou jovem, eu tenho um... e porra, não dá, né, velho, ficar, ficar achando que ter doença, ter problema mental é uma coisa legal, porra, eu sofri com depressão durante esses últimos anos da minha vida e é um negócio, é um negócio terrível, não é motivo pra ficar glamourizando, não. Eu namorei uma borderline, é outra coisa insuportável. Quem glamouriza a doença tem que, tem que tomar no cu, principalmente jovem. A pessoa já é jovem, e aí é jovem e faz merda, puta que pariu. Aí essa pessoa, a pessoa merece se fuder mesmo. Tá, tá, tá. Sobre o que mais podemos falar hoje, vamos ver. Eu separei uma lista de pautas aqui, só que eu tenho um Alzheimer e sumiu da minha cabeça, peraí. Acabei de lembrar aqui, eu ia falar mal de ensino médio, de colégio, na verdade. Pra quem não sabe, eu ainda frequento o ensino médio, eu tô no último ano do ensino médio por problemas com a educação brasileira, com o sistema educacional brasileiro. Acabei tendo problema com essas porra aí de conselho e esse tipo de merda e acabei tendo que repetir o ano. Mas, porra, colégio é uma coisa fodida, cara. Quando a gente tá nesse ambiente escolar, a gente não tá sendo incitado a se tornar intelectual. A gente é incitado a se tornar mais uma engrenagem pra essa máquina gigante que é o sistema. Eles querem que a gente se forme numa faculdade. Tudo é voltado em torno do Enem e ingressar numa faculdade. Sendo que, muitas vezes, você não precisa nem de uma faculdade pra você ter uma vida completa, uma vida boa, uma vida feliz. Às vezes, você só precisa fazer um curso técnico, uma besteira, assim, uma coisa mais tranquila. Às vezes, você pode aprender por si mesmo a área que você quer ingressar e, sei lá, trabalhar naquela área da sua forma. E o colégio, não. O colégio põe na sua cabeça, põe na cabeça do aluno que o único caminho, o único caminho para você se tornar um intelectual, para você se tornar um grande homem, o que é uma mentira e nem te torna um intelectual, é a faculdade. Sendo que o aluno chega na faculdade, ele passa por uma lavagem cerebral, além da lavagem cerebral que ele passou no colégio, né, que eu vou mencionar depois, ele chega na faculdade, passa por uma lavagem cerebral fodida e começa a pensar que nem esses floquinhos de neve que eu mencionei anteriormente. Porra, o colégio não presta pra nada, só serve pra formar gente idiota, assim, pra formar gente imbecil. É um negócio meio fodido. Enfim, eu odeio o colégio e tô louco pra terminar esse ano e nunca mais ter que olhar pra cara de professor nenhum, de aluno nenhum. E ainda tem isso, né? Vamos falar mal de professor agora. Professor é uma raça incrível. Por quê? A maioria dos professores que dão aula em ensino médio são de esquerda. Isso é notável. Acho que qualquer um que já frequentou colégio aqui e que esteja me ouvindo agora sabe o quanto o professor é uma raça desprezível, é uma raça, assim, totalmente nojenta. Se você já tiver um preparo prévio intelectual, não que eu seja um intelectual, mas eu costumo ler bastante. Se você já tiver um preparo prévio e ingressar no ensino médio, você vai perceber o quanto de cilada que os professores tentam armar pra você. O tanto de lavagem cerebral que eles impõem nos alunos e que fazem os alunos se tornarem esquerdistas, progressistas, ou seja lá que, porra, eles se tornem depois esses floquinhos de neve estranhos controlados por narigudos e por esquerdistas. Mas, porra, professor, além de ser muito inteligente, eu não vou tirar a inteligência deles, mas além desses caras serem muito inteligentes, eles são espertos. As formas de manipulação que eles têm no ambiente escolar são coisas muito inteligentes, muito complexas. Por exemplo, o meu professor de geografia chegou logo no primeiro dia de aula e começou a pintar o Putin como autoritário. Ele começou a falar sobre a visão geopolítica das pessoas e falou que quem andasse com o Putin, porventura, compactuaria com as ideias dele ou seria autoritário também. E adivinha quem a gente está conversando com o Putin, quem a gente está entrando em processo de diálogo com o Putin por agora? O presidente Jair Bolsonaro, claro. Não que eu seja bolsonarista ou alguma coisa assim, só pra deixar claro. Mas tá na cara que o professor tá querendo pintar o Vladimir Putin como alguma espécie de autoritário e aproveitando esse gancho e tá pintando o Bolsonaro como autoritário também. Nada, nada que essa raça, que essa corja de professores falem é por acaso. Tudo tem um motivo. Sempre tem alguma coisa por trás dessa merda. Enfim. É uma rage maluca aqui contra o professor, mas o professor é uma raça esperta demais. Conforme o podcast vá avançando e o tempo for passando, eu vou relatar aqui as merdas que acontecem comigo no colégio, porque eu acho interessante deixar o ouvinte entendido desse tipo de coisa, o ouvinte ficar ciente desse tipo de merda. Ainda mais o ouvinte que não passou pelo colégio ainda, ou que, no caso, pelo ensino médio, ou que tá passando por isso agora. É sempre bom estar atento sobre esses problemas. Agora que eu falei mal de professor e de colégio da instituição, agora bora falar de aluno, né? Porra, jovem. Jovem é uma coisa desgraçada. Adolescente é uma coisa fodida também, né? Porra, você se sente sujo no meio daquilo, porque, porra, eu não sei se na geração passada era assim, ou alguns anos atrás era assim, mas, porra, meu colégio é infestado de viagem feminista e trafico e chove mais. E, porra, eu acho que é isso aí. Trafico feminista e... Isso é uma coisa meio chata, meio incômoda, porque você tem que se segurar na hora de dar certas opiniões, ou tem que se reter, às vezes. É um negócio complicado. Porra, eu já falei isso aí. É um negócio complicado várias e várias vezes. Acho que vai virar meu jargão. É um negócio complicado. Mas é isso aí, cara. O foda é que jovem também não sabe lidar com opiniões complicadas, mas delicadas, e que são diferentes das dele. Por exemplo, eu teve uma aula ano passado que o professor afirmou que não morreria pelo país e não morreria pelos ideais dele, pelas vontades dele. E eu indaguei. Eu fiquei confuso. Porque eu morreria prontamente. Parece até LARP que eu tô falando, mas não. Eu morreria prontamente por um objetivo, por um bem maior. E todo mundo olhou surpreso pra mim. Todo mundo riu até da minha cara. Mas, porra, por que isso aí deveria ser uma coisa tão surpreendente? Todo mundo deveria estar disposto a morrer por um bem maior ou por alguma coisa maior que você. Então, eu acho que esse exemplo sintetiza um pouco a mente do jovem. O jovem é egoísta. O jovem é supérfluo. Ele tá sempre escutando música merda, funk, BTS, esse tipo de merda. Trap. Tá sempre militando e lutando pelas causas erradas. Tá sempre falando merda. Tá sempre julgando os outros de forma errónea. O jovem é uma enciclopédia de erros. Tá tudo errado com o jovem, com os alunos daquele colégio. Pode ser assim só no meu colégio, com certeza. Mas eu acredito que vá além do meu. Acho que isso seja um problema que tá afetando muita gente. Muitos ambientes escolares. Eu acho que o jovem vem emburrecendo. O aluno médio vem se tornando cada vez menos crítico e só tá aceitando de bandeja o que entregam pra ele. Só tá aceitando toda essa lavagem cerebral. E isso é meio broxante. Às vezes você procura alguém pra interagir e que você possa discutir sobre algum assunto mais legal. E acaba que você fica restrito somente à internet. Só suas amizades de internet estão afim de falar sobre esse tipo de coisa maluca e bizarra. É difícil você achar alguém no seu ambiente escolar que queira falar sobre umas insanidades assim, sobre umas coisas bem doentias, bem doidas, sei lá. Ninguém no seu colégio vai querer falar sobre o conflito da Ucrânia com a Rússia. Ninguém vai querer falar sobre, sei lá, sionismo e problemas com narigudos. Mas é isso daí. Tá aí minha abordagem contra o colégio. E é isso. Revolução contra o colégio. É isso daí. Ninguém deveria ter que frequentar um ambiente desse onde eles tentam lavar a sua cabeça. Tentam inserir um mindset positivista e progressista em você. Mindset. Eu odeio essa palavra, eu não sei nem porque eu usei. Mas é isso aí. Você não deveria ser obrigado a frequentar um ambiente desse onde as pessoas querem que você pense de um jeito programado, pré-programado na verdade. Querem que você pense de uma forma padrão e aja como todo mundo. Você deveria ter liberdade pra escolher o que é que você vai fazer na sua vida. Tirando todos os outros problemas do colégio, um monte de matéria idiota e desnecessária que você aprende ali, que no fundo, do fundo, são totalmente fúteis. Gramática mesmo, porra. A pessoa tem que aprender a escrever direito, mas tem muita coisa em gramática que você nunca vai usar. E isso acaba fudendo a cabeça do aluno e vai tornar ele mais alfabeto ainda. O cara deveria estar se preocupando em escrever direito e ler um texto de forma correta, interpretar um texto de forma correta. O colégio tá te ensinando outras coisas totalmente nada a ver e muito mais técnicas do que deveria. Eles só deveriam te ensinar a ler bem e a escrever bem. Acabou. A tecnicidade da gramática não é necessária. Mas foda-se. Foda-se o que eu penso. Foda-se. Foda-se essa merda toda tá errada. Nada vai mudar essa desgraça. Nada vai tirar química e física do currículo escolar. Nada vai... Currículo? Da grade escolar. Porra, tô falando até merda aqui. Nada vai impactar. Tudo que eu tô falando aqui é só merda e revolta e rage contra... Contra essa desgraça que é o colégio. Porra, isso é meio entristecedor. Você pensar que toda a sua raiva, toda a sua ideia, toda a sua visão contra alguma coisa que tá visivelmente errada e que tá dando problema é nada. Porque nunca vai ser ouvida. Ninguém nunca vai escutar isso como se fosse alguma coisa séria. Ninguém nunca vai te levar a sério. Isso é meio fudido. Mas é isso daí. Agora eu vou deixar vocês um pouco com a música e volto depois. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É muito, muito difícil fazer um podcast. Eu invejo a capacidade do Hernani, do Zé, do Homem das Cavernas, do Wilton, dessa galera toda de fazer uns podcasts de longa duração, falando sozinho. Porque, porra, é muito difícil você sustentar uma conversa com você mesmo. E eu tava pensando aqui, tem muita chance disso aqui dar uma merda e ninguém ouvir essa merda, ninguém vai escutar até aqui. E se você escutou aqui, se você escutou aqui, se você escutou até aqui, manda um honk, honk, honk nos comentários. Pronto, isso aí vai me deixar muito feliz e vai ser um sinal pra eu continuar. Mas, porra, é só um jovem falando merda e xingando o jovem. Então, eu não sei se isso aqui tem futuro, eu não sei nem porque o Hernani me deu essa chance de ouro. Mas, é isso aí, cara. A gente tem que aproveitar a chance que nos é dada. E o primeiro episódio pode ter saído morno, bem fraquinho assim, mas eu planejo trazer muita coisa legal pro futuro. Eu quero que a interação desse programa com os ouvintes seja muito grande. Eu quero ler comentário enquanto eu tô aqui falando merda. Eu quero trazer ouvinte pra falar aqui. Quero que ouvinte mande áudio. Eu quero trazer uns convidados aqui que eu já me programei pra trazer e tô vendo se eles vão aceitar participar desse esgoto, desse lixo. Pra falar sobre integralismo, sobre nacionalismo, sobre todo tipo de coisa que agrada o ouvinte Sasuke. Mas, porra, gravar um podcast é difícil, sustentar um podcast é difícil e eu espero conseguir manter essa porra aqui com um nível de qualidade alto. Agora são 23 minutos de podcast, 23 minutos e 9 por aí. E... É isso, ouvintes. Eu tinha mais uma última coisa pra comentar, só que eu esqueci o que era. O que que eu ia comentar? Enfim, enquanto eu não lembro aqui, eu peço que vocês deixem recomendações de temas, críticas. Podem criticar à vontade, até me xinguem se quiser. Mandem o Hernani tirar o programa do ar. Mas, porra... Teçam críticas, falem quem vocês querem que eu chame. Vocês podem até pedir por uma MSOL, que eu vou na casa do caralho arranjar o MSOL pra trazer aqui. Tema é algo bom. Eu tô querendo abordar a depressão no próximo episódio, ou em algum episódio futuro. Então, quem puder relatar uma experiência, eu vou deixar o e-mail aí. Ou quiser mandar um áudio falando sobre, ou até quiser participar, eu vou deixar aí. O e-mail e vocês entram em contato. E, porra, é isso daí? É isso daí? Esse é o... Essa é a rádio solitária do Sr. Sandman. Onde a gente chega aos 20 minutos de podcast e não tem mais nada para falar. Apenas escutar musiquinha e falar muita merda. Vou aproveitar e puxar um papo totalmente aleatório aqui. Vocês também têm espírito de velho. Vocês também costumam não gostar de ideias muito novas, assim, muito moderninhas, muito progressistas. Vocês gostam de filme antigo, música velha. Porra, eu tava observando aqui, eu só escuto música velha praticamente. Eu escuto pouquíssimas músicas novas e a maioria das músicas novas que eu escuto são de bandas velhas que fazem álbum até hoje. Tipo Iron Maiden. Mas, porra, eu tava pensando nisso aqui. Por quê? Por que tem tanto jovem hoje em dia se voltando ao que é velho, ao que é clássico? Observando esse movimento de waves, vaporwave, essa porra toda. Movimentos estéticos, movimentos culturais referentes a restaurar o que é velho, ao que é tradicional, ao que é clássico, porra. Eu acho isso aí uma coisa surpreendente. Eu acho uma coisa muito positiva. Tá aí um tipo de jovem legal. O jovem que fica que nem velho se lembrando do passado. Ai, meu Deus. Era tão bom. Era tão bom quando tinha Michael Dexon. Quando tinha... Quando tinha Iron Maiden. Ainda tem Iron Maiden, né? Ainda tem, porra. Quando tinha Scorpion. Scorpion. Porra, será que ainda tem Scorpion? Scorpions ou Scorpion? Eu não lembro. Acho que é Scorpion mesmo. Mas, cara. Eu acho engraçado que minha família, meus amigos já tão de saco cheio praticamente de eu só escutar coisa velha. De eu só curtir coisa velha e ficar enchendo o saco deles. Ah, mas tá vendo essa série nova aí? Podre. Você deveria ver um clássico. Tá vendo essa merda aí? Esse Star Wars novo? Porra, assiste a trilogia clássica, seus desgraçados. Eu tô nessa vibe agora. Dessa vibe de... Na verdade, eu sempre estive nessa sintonia de escutar coisa velha. Enfim. Jovens com espírito de velho. Vocês são incríveis. Vocês têm que se manter assim. Mantenham sempre esse espírito de idoso. Esse espírito de gostar do que é velho, gostar do que é clássico. E é isso daí. Agora que eu percebi que eu sou meio doente, assim, meio maluco, meio instável. Eu pego um tema, um tema muito legal, tipo colégio sobre tradicionalismo e coisas clássicas. Eu falo dessas coisas por um período muito curto de tempo. Vocês me falam aí nos comentários se tá legal, se eu deveria abordar mais esse tipo de coisa. Se eu deveria comentar mais, comentar com mais profundidade sobre as coisas. Porque, às vezes, eu realmente me apresso muito e me precipito muito quando eu tô falando desses temas, assim. Mas é que eu sou melhor interagindo com pessoas, né? Eu gosto mais de escutar do que falar. Então, quando eu pego um projeto, assim, pra ficar falando por minutos e minutos. Eu preciso estar sempre arranjando coisa pra falar sobre coisas diferentes. Não que eu seja uma pessoa rasa e vazia. Mas é que falando eu sou meio merda pra dar profundidade às minhas ideias. Mas conforme o tempo passa, conforme o programa vai avançando. E a gente melhora nessa habilidade, né? E o ideal é que esse programa se torne uma rádio mesmo. Traga várias coisas diferentes. Traga ouvinte pra falar merda. Convidado. E mais coisas interessantes. Sei lá. Chegar a um nível do Hernani que faz programa de três horas. De, sei lá, oito horas. E olha essa porra de cachorro latino. Vocês tão ouvindo, né? Espero que não. Mas tem a porra de um pincher latindo. E pincher não é nem cachorro, né? Porra, cachorro... Cachorro abaixo de... Abaixo de... Sei lá. Deixa eu ver um tamanho legal. De 60 centímetros de altura. Sentado, claro. De quatro. Isso tá indo pra rombos terríveis. Deveria ser... Não deveria nem ser considerado cachorro. Deveria ser gato. Enfim, é isso aí. Eu espero que o programa progrida. Eu vou... Eu vou... Construir mais quadros em off aqui. O Nova Vertente tá realmente precisando de programa pra... Pra preencher a grade. Então, tô aqui só... Só fazendo merda. Só falando besteira, mas... Eu vou criar mais quadros pra rádio. Pra essa rádio, entre aspas. E... Tentar... Agradar melhor o público. Trazer mais entretenimento. É isso daí. Eu vou deixar vocês com a música. Espero que tenham gostado dessa... Dessa gigantesca... Gigantesca falação de merda que eu propus fazer. E... Aproveitem a música. Até o próximo episódio, ouvintes. Eu vou deixar vocês com a música. 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 Eu vou deixar vocês com a música.